O Fluminense fez uma grande campanha no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, terminou com 32 pontos no G4, na quarta colocação da tabela de classificação, e já no próximo fim de semana, contra o Grêmio no Maracanã, estreia no retorno. E espera aí continuar essa sequência positiva que vem tendo. Já são oito jogos sem saber o que é uma derrota. E durante essa semana aí, o técnico Odair Helmer vai ter a semana cheia para poder trabalhar lá no CT Carlos Castilho, para poder ver qual time que vai entrar em campo no próximo fim de semana. E alguns jogadores que jogaram bem contra o Fortaleza na vitória por 1x0 do último sábado no Castelão, podem ter colocado uma pulguinha atrás da orelha do treinador Tricolor. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse programa de hoje. Qual seria a melhor escalação para esse confronto contra o Grêmio do próximo fim de semana? Eu vou dar a minha opinião, comentar aqui o que eu acho que o Odair vai fazer, e você pode dar a sua opinião também aqui embaixo nos comentários. Mas antes disso, já sabe, né? Deixe o seu like aqui embaixo, também se inscreve no canal, nesse botãozinho vermelho, e inscrever-se se você ainda não for inscrito por aqui. Temos vídeos praticamente todos os dias, é muito conteúdo aqui, você não vai se arrepender da sua inscrição. Então, se inscreve aqui, seja mais um membro do nosso canal, e vamos embora para o vídeo. Como eu falei, alguns atletas que não vinham atuando como titulares no Fluminense, entraram no último jogo contra o Fortaleza e agradaram bastante. O primeiro deles foi o volante Iago, que na minha humilde opinião, foi o melhor jogador do Fluminense em campo. De uma disposição absurda, muita entrega, carrinho de um lado para o outro, aparecia em todos os setores do campo, foi um verdadeiro leão dentro das quatro linhas. Ele estava atuando no lugar do Dodi, que estava suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. Só que o Dodi volta na próxima rodada. E agora, o que será que o Odaí vai fazer? Vai manter o Iago no time titular com o Dodi? Vai colocar o Dodi no banco? O Hudson, que vai acabar sobrando, são três jogadores para duas vagas, né? Hudson, Iago e Dodi. E o cara que vai fechar essa trinca do meio de campo, muito provavelmente vai ser o Nenê, que vinha de uma lesão, mas voltou a treinar com bola nessa semana. Se ele não sentir mais nada durante a semana e ir até o final de semana, deve voltar ao time titular. Mas se não tiver à disposição, o Paulo Henrique Ganso deve continuar na equipe, né? Outras dúvidas que o técnico pode ter aí é no ataque. O Fluminense entrou contra o Fortaleza com o Michel Araújo, Caio Paulista e Felipe Cardoso, atuando centralizado no lugar do Fred. O Fred que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo também. Só que ele volta agora, o Fred. Aí não tem dúvida, né? O Fred deve voltar ao time titular. A dúvida que eu estou me referindo é nas pontas. Porque Michel Araújo e Caio Paulista começaram como titulares contra o Fortaleza, mas o Wellington Silva entrou e foi decisivo, fez o gol. Tudo bem que teve um pouco de sorte ali, a bola acabou desviando, indo para o gol, mas ele foi importante, foi o gol que deu ali os três pontos ao Fluminense. O Fluminense chegou aos 32 na tabela. Então o Wellington Silva também briga aí por uma vaga. E outro jogador que também briga pela vaga de titular é o Luiz Henrique, que estava a serviço da seleção brasileira, foi convocado por um período de treinos, né? Ele que vinha muito bem, fez o primeiro gol dele como profissional no empate em 2x2 com o Ceará no Maracanã. É outro jogador que desponta. Então são quatro para duas vagas nas pontas. Michel Araújo, Caio Paulista, Wellington Silva e Luiz Henrique. O único setor que não deve ter modificações, a menos que haja uma emergência médica aí durante a semana, né? Que algum jogador se lesione no treino, é o setor defensivo. O Muriel deve ser mantido no time titular, ele que andou falhando aí até em momentos que não podia, como na eliminação da Copa do Brasil, mas o Odaí bancou ele, deu sequência e ele voltou a ganhar confiança, voltou a fazer boas defesas e ser importante no Fluminense nos últimos jogos. E a linha defensiva também não deve mudar. Igor Julião, Lucas Claro, Nino e o Danilo Barcelos. Muitos torcedores pedem a volta do Calegari na lateral direita no lugar do Igor Julião. Eu também acho o Calegari melhor, mas o Igor Julião vem jogando ali o feijão com arroz e não vem comprometendo, né? E o Odaí está nessa vibe aí de dar sequência para os jogadores, para dar confiança. Então acredito eu que o Igor Julião deva ser mantido. O que eu faria na pele do Odaí? Bom, eu optaria por um meio campo mais leve. Eu tiraria o Hudson, não acho que o Odaí vai fazer isso, porque o Hudson é um dos homens de confiança dele, mas eu entraria com o meio campo aí com o Iago, Dodi e o Nenê, se ele estiver à disposição, se ele estiver bem para jogar, né? Se não, o Ganso. E na frente, Fred como centroavante, obviamente. E nas pontas, eu entraria com o Michel Araújo na ponta direita e o Luiz Henrique na ponta esquerda. O Luiz Henrique, para mim, é um dos melhores jogadores, um dos melhores atacantes desse elenco do Fluminense ali com característica de ponta, né? De velocidade, bastante agressivo, um jogador muito voluntarioso. Essa seria a minha formação, com o Caio Paulista e o Eliton Silva no banco de reservas para ser opção aí para a segunda etapa. Mas nada disso interessa, eu quero saber a sua opinião, qual seria a sua escalação aí, os seus 11 iniciais para entrar nesse jogo contra o Grêmio, que é o jogo que abre o retorno para o Fluminense, para continuar nessa sequência positiva que vem aí para brigar, para voltar para a Libertadores, né? Que não acontece desde 2013. Coloca aqui embaixo qual seria a sua escalação ideal. E se você gostou do vídeo de hoje, já sabe o que tem que fazer, né? Eu pedi lá no começo do programa, curte esse vídeo e também se inscreve no nosso canal. Aproveita também para ativar o sininho, porque com o sininho ativado, você vai ficar sempre por dentro de todo o nosso conteúdo aqui. O YouTube vai notificar você toda vez que a gente lançar um vídeo novo no nosso canal. Aproveita também para seguir o Netflu em todas as redes sociais, arroba Netflu no Twitter, no Instagram. O Netflu está no Facebook também, você pode conferir os programas ao vivo aqui do nosso canal, lá no Facebook. Fique à vontade para me seguir nas redes sociais também, se quiser, arroba pv__vasconcelos no Twitter, no Instagram. A gente se encontra agora na próxima sexta-feira. Um forte abraço e saudações tricolores.